Não há família que não tenha como grande sonho uma casa própria. Em geral, essas pessoas moravam em encostas, moravam de favor. Aqui elas vão morar no imóvel que é delas. Não há nada mais emblemático para a alegria de uma família do que a perfeita saúde da família do que uma casa própria. É uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje representando o nosso governo do Estado na entrega de mais 80 unidades aqui nesse projeto de caneleiras. E que, a partir de hoje, vão passar a morar em moradias dignas, vão ter toda a segurança, todo o conforto, vão dar uma mudança radical nas suas vidas. São unidades habitacionais diferenciadas, com acabamento diferenciado, piso em toda a unidade, paredes texturizadas, rede individualizada de água, luz, de gás, forro nos apartamentos, ou seja, todo o apartamento caprichado, preparado, com carinho especial e com material de melhor qualidade para entregar para essas famílias. Só temos que agradecer porque é um sonho, não só nosso, como criar os nossos filhos e mudar melhor. Eu agradeço a todos esse momento mágico, maravilhoso, que a gente vai ser muito feliz nessa casa. Legenda Adriana Zanotto